Olá amigos otacos, eu hoje tenho aqui algo verdadeiramente especial para vos mostrar, algo que eu há muito tempo queria comprar. Se vocês acompanham as nossas lives aqui no nosso canal do YouTube, sabem perfeitamente que o meu mangá favorito é Berserk, e eu há muito tempo que queria colocar as minhas mãos nesta edição de luxo de Berserk pela Dark Horse. A edição está brutalíssima, muito completa. A Dark Horse está aqui a juntar 3 volumes num único volume de luxo, muito, muito, muito cool. Mas ao mesmo tempo faz deste volume o volume mangá mais caro que já alguma vez passou aqui pelo ataque PT. O preço normal deste volume são 50€. Mas claro está, o pessoal da Book Depository fez aqui um desconto épico, 10%, portos grátis e não me deixou hipótese. Perdi a cabeça e lá comprei este primeiro volume de luxo de Berserk. O pior disso tudo é que vou ter que comprar os outros. Neste momento, se eu não me engano, Berserk tem 40 volumes, qualquer coisa assim de género, o que significa que no mínimo dos mínimos serão 14 volumes de luxo de Berserk. Por isso, façam as contas. Eu optei por não fazer para não me assustar, mas esta edição de luxo está brutalíssima. Muito sóbria, totalmente preta, sem aquelas capas multicoloridas, só que com Berserk a vermelho, nome do autor, o símbolo, aqui a marca de Berserk. E está aqui com umas dimensões bem, bem generosas. Eu acho que a arte do Miura compensa perfeitamente ver assim num tamanho maior. Eu tenho aqui para vos mostrar, ou para comprar, o My Hero Academia da Editora de Vir e ele é absolutamente engolido aqui pelo primeiro volume de luxo de Berserk. Muito, muito cool. Este Berserk aqui pela lombada, vocês facilmente se apercebem, e a lombada também está muito cool, isto aqui em exposição vai ficar categoria. Isto são perto de mil páginas, 969 ou 96, qualquer coisa assim de jane. Perto de mil páginas. Lá estão os primeiros três volumes de Berserk compilados num único volume de luxo, mas este tamanho compensa definitivamente esta capa com esta textura para esse pele. Muito, muito, muito cool. E eu agora vou aproximar a câmera e vamos conhecer um bocadinho melhor aqui que surpresas é que temos aqui neste volume de luxo de Berserk. Se vocês ficaram interessados neste volume de Berserk, neste volume de luxo, vou deixar o link em baixo para vocês poderem comprar e talvez com desconto ficar-vos mais em conta se tiverem interesse neste primeiro volume. Dark Horse, mangá em inglês. Para mim não tem qualquer tipo de problema, mas fiquem aí com aviso que este é o mangá que está escrito em inglês. Dito isto, vamos aproximar aqui a câmera e vamos conhecer aqui de perto este Berserk Deluxe Edition. Aqui está ele, Berserk Deluxe Edition. Primeiro volume, Quintaro Miura. E eu adoro esta capa, muito, muito cool. Vocês, a câmera deve estar aqui a captar o símbolo da maldição do Guts. Aqui, esta textura a imitar pele, muito, muito cool. Uma lombada também que vai ficar brutalíssima aqui em exposição. Na parte de trás, não temos absolutamente nada. Vamos só aqui abrir para vocês verem. Temos aqui esta espécie de pamphlet, basicamente só a dizermos o que é que isto é. Quintaro Miura, Berserk, Deluxe Edition. Basicamente, eles aqui a explicarem os conteúdos deste... desta edição de luxo de Berserk. Aqui a dizermos que o mangá começou a ser lançado em 1989. Há muito, muito, muito tempo atrás. Vamos então conhecer aqui as primeiras páginas de Berserk, enquanto eu vou falando aqui com vocês. em termos de páginas, ok, temos uma boa qualidade de páginas, sem aqui grandes transparências, Berserk, Deluxe Edition, primeiro. Tal como vos disse, neste momento, 40 volumes, o que significa que eu vou ter que fazer aqui o esforço para pelo menos 14 volumes, iguais a estes, a ver se consigo fazer coleção então daqui de Berserk para Dark Horse. Isto se eles não desistirem a meia. Eu não estou a crer que eles tenham iniciado esta edição de luxo para depois desistirem. Para já foram lançadas dois volumes. O terceiro volume deve estar iminente para ser lançado. A Dark Horse planeia lançar por ano cerca de três volumes de luxo de Berserk. Por isso nós podemos ir poupando aqui ao longo do ano para ir comprando os volumes. Ainda temos aqui muitos anitos para conseguir fazer a coleção toda de Berserk. O que é que nós temos aqui? Conteúdos. Volume 1, volume 2, volume 3. Quando é que eles começam? Aqui nas páginas. Aqui mais uma série de informação. Aqui, curiosamente, a dizer-nos que este mangá foi impresso na China. Esta é uma primeira edição de Favareiro de 2019. E tal como eu vos digo em muitos vídeos, a melhor maneira de nós apoiarmos um projeto em termos de mangá é falarmos com o nosso dinheiro. E tudo bem que isto pode existir online e pode haver facilidade, mas se nós queremos verdadeiramente estimular as editoras a trazerem, a fazerem este tipo de edições, também temos que, claro, as comprar. Esta é a minha contribuição para Berserk continuar in e mais pessoas apostarem aqui na história de Berserk. Vemos aqui o nosso protagonista. Nós na história o que é que temos? Temos, deixem-me ver se eu vos faço aqui um resumo, muito, muito resumido. Temos aqui o Guts. Ele é um ex-mercenário, entretanto, uma série de acontecimentos acaba por se tornar um lutador amaldiçoado e, basicamente, ele é obrigado a viajar sem descanso e a sobreviver. E, entretanto, ele vai encontrar um personagem... Eu já falo aqui um bocadinho. Vai encontrar aqui um personagem muito, muito misterioso. O Griffith, que é, basicamente, o líder de um bando de mercenários que se chamam, em português, qualquer coisa como o Bando do Falcão, que é um personagem, no mínimo, interessante. E eu não vos quero dar aqui grandes spoilers sobre isso. Berserk vale muito a pena. Ele olha aqui a página de abertura de Berserk, que é daquele género Meninos. Berserk é para adultos, é para pessoal que tem estômago. Vocês gostam, gostam, não gostam, não vejam. E Berserk é aquele mancá que, logo na sua primeira cena, abre aqui com uma cena de sexo entre um humano e uma mulher monstro. Só para abrir ali, abrir com estilo, uma coisa tem que louvar aqui o Miura. Como ele não há cá brincadeiras, o que ele tiver que mostrar, ele mostra. Então Berserk abre aqui a todo o gás. Berserk, que é uma obra conhecida pela sua sexualidade, pela sua violência, por abordar temas difíceis de abordar. Desde violação menor, exploração de menores, problemas com imigrantes e tudo mais. É um mangá bem, bem dark para aquelas pessoas que são fortes de coração. Mas muito, muito, muito cool. A arte do Miura é excelente. E tenham atenção que este primeiro volume não representa o verdadeiro potencial do Miura. Isto é apenas uma pequena amostra. E Berserk, foi lançado em 1989, vocês não se esqueçam disso, é aquele mangá que nós conseguimos plenamente acompanhar a evolução de um artista. O Miura sempre teve um traço muito característico. Estes primeiros volumes não representam todo o seu potencial. Ele vai melhorando cada vez mais. E a partir, no próximo volume, eu depois espero trazer-vos aqui para vocês verem, a partir do segundo volume do luxo, ou seja, já o quarto, o quinto e o sexto volume de Berserk, a arte dele começa a ficar cada vez mais aprimorada. Os backgrounds, cada painel parece uma coisa épica, uma coisa digna de estar exposta. Muito, 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 muito cool. Topem só aqui este estilo. Este tamanho grande. A arte do Miura, definitivamente, fica muito bem neste tamanho XXL, nesta edição de luxo. Muito sangue. O Guts devia ser doador de sangue, porque a quantidade de sangue que ele perde por capítulo é uma coisa impressionante. Mas, muito, muito cool. O que é que eu vos posso dizer aqui sobre Berserk? Ok, nós tivemos, já vos disse, o primeiro mangá foi lançado em 1989. Nós tivemos uma primeira série anime, alguns anos depois, quase 10 anos depois, tivemos, em 1997, uma primeira série anime pelo estúdio OLM, que retratou o arco A Era de Ouro. E foi uma série anime, ok, old school, não tiveram cá medo de mostrar alguma violência. Naquele tempo não havia tanto mimimi à volta de tudo. mas cometeram um bocado de capital. Puro e simplesmente, fizeram a adaptação, muito bem, mas esqueceram-se dos personagens principais, que vocês podem ver aqui. Eu não sei como é que eles conseguiram fazer aquilo, mas este amigo, na primeira série anime, pura e simplesmente, não aparece. Não sei se é por ser um personagem sem roupa, provavelmente não. Eu acho que eles tentaram simplificar a história e, porém, simplesmente, por direcção, decidiram tirar este jovem aqui da história. Mas ele é um personagem principal, ele faz parte da história. Eu acho que foi por causa disso, que se calhar eles não continuaram com a série anime de Berserk, de 1997, que de todas as séries de anime de Berserk, é a minha favorita. E se eu recomendar a alguém, recomendo-vos a vocês verem essa série anime. Cabeças cortadas e tal, Berserk, no seu melhor. Depois, o que é que nós tivemos? Em 2012, surgiu uma trilogia de filmes, que, curiosamente, adaptaram exatamente o mesmo arco, o arco da Era de Ouro, aqui de Berserk. Não sou muito fã da trilogia de filmes, mas, vocês já me viram falar sobre isto muitas vezes, principalmente nas lives, se houve coisa que eu detestei como fã de Berserk, esta luta está espetacular, se houve coisa que eu detestei de Berserk, que foi, em 2016, o estúdio Gimba e o estúdio Millie Pence, controlados, ou pelo menos supervisionados, pelo estúdio Liden Films, o estúdio de Terra for Mars, fizeram uma adaptação para a série anime de Berserk. Mas caíram na tentação de utilizarem CG e ficou, na minha opinião, e já havia muita gente na internet a partilharem da mesma opinião, ficou uma verdadeira, e agora não vou dizer aqui uma palavra muito feia, mas ficou muito, muito, muito má, Berserk definitivamente merecia muito, mas muito melhor por parte destes estúdios de animação. Como eram três estúdios, o Gimba, Millie Pence, e na para mais de tudo Liden Films, eu tinha levado as expectativas, mas apanhei uma das grandes ilusões. Berserk, esta arte, merecia uma série anime de qualidade e não propriamente algo CG muito tosco mesmo, com uma animação quase em câmera lenta, parecia que estava ali a faltar alguns frames pelo caminho. Não gostei nada do que vi. Mas, pessoal, temos aqui uma resta de esperança. Berserk tem muitos fás, e um dos fás de Berserk é nada mais, nada menos que o Adi Shankar. E quem é que é o Adi Shankar? O Adi Shankar é o produtor de Castlevania, daquela série animada que estreou na Netflix. Muito bem, eu gostei muito de ver Castlevania na Netflix, ficou um trabalho ao nível do original, bastante agradável de se ver. Gostei mesmo muito. Então ele veio, há uns tempos atrás, a público dizer que ele vai fazer uma série animada de Devil May Cry e que depois disso ele gostava muito. Gostava muito que lhe dessem os direitos de Berserk para ele adaptar para anime. Dizia-lhe que a arte do Miura é espetacular, que se lhe derem os direitos, ele gostava de fazer uma série anime desenhada à mão, 2D, nada cá daquelas fuleirices do 3D-CG. Diz ele mesmo que uma série anime de Berserk deve ser desenhada à mão, em 2D, com um estilo artístico semelhante ao mangá, porque diz ele que esta beleza hiper detalhada da arte do Kentaro Miura é uma verdadeira obra-prima e que merece uma série anime com essa qualidade. e eu estou completamente de acordo com ele, definitivamente. Berserk merece uma série anime digna de registro e acho que ele é um produtor mais que capaz e se a Netflix conseguir adquirir os direitos, temos aqui uma combinação excelente, diretor talentoso, companhia com muito dinheiro por trás, fica qual será o estudo de animação para pegar aqui no Berserk. temos aqui o Griffith. Qual será o estudo? O que é que vocês acham? Qual era o estudo de animação que vocês gostavam de ver pegar aqui em Berserk? Era muito, muito cool de se ver. Como vocês podem ver aqui, lá está, o Kentaro não tem medo de mostrar aqui corpos, alguma nudez, não há qualquer tipo de problema, quer dizer, o único problema que eu posso ter é o YouTube não gostar muito aqui destes quadros de imagem. Agora que eu estou a pensar nisso, espero que o pessoal do YouTube seja simpático comigo e não daqui um flag para eu estar a mostrar aqui estas páginas um bocadinho aqui mais explícitas aqui de Berserk. Mas, pessoal, não estou nada a arrepender. 40 euros, ok, teoricamente 50. Vou esperar uma nova promoção para mandar vir o segundo volume. Não deverá ser tão cedo. Isto será uma coisa para de volta e meia comprar, ir aqui poupando uns trocos. E aqui já estamos numa nova, basicamente, um novo arco de Berserk. Berserk tem esta particularidade. Arranca um bocadinho à frente na história e depois de nos dar o cheirinho do que vem aí passa para trás para a infância do Guts. Nós vê-lo aqui basicamente ele a crescer, o que é que aconteceu com a mãe dele, como é que ele se juntou aqui a um grupo de mercenários, uma infância, como é que ele ganhou aquela cicatriz no nariz. Uma infância nada, nada feliz. Não foi propriamente das personagens mais acarinhadas no mundo. Esta cena da batalha também está super, super interessante. E depois, o que é que nós temos aqui no final do mangá? Só para vocês verem aqui o final do Golden Age. Depois temos aqui as capas. Temos também páginas coloridas. Mal é se eles não as colocavam aqui neste volume. Se bem que se eles colorissem uma outra página extra, também não ficava desagradada. Acho que pelo preço podiam, se é uma crítica que eu faço, poderiam às vezes dar aqui mais um extra, mais alguma coisa colorida. Temos então aqui no final do mangá, deste volume mangá de luxo de Berserk, as capas dos três volumes que estão compilados aqui nesta edição de luxo. A capa do primeiro volume, capa do segundo volume, e depois temos aqui a capa do terceiro, o volume que está aqui neste volume de luxo. Temos aqui o Cantar Miura, uma breve descrição da história dele, como é que ele começou a trabalhar, onde é que ele estudou, como é que ele se tornou um mangá e por aí de fora. Depois, o que é que nós temos aqui mais? Temos aqui, isto é a publicidade, o pessoal da Dark Horse, basicamente, eles lançaram até o volume 39, eu acho que o 40 já foi lançado, eu posso estar enganado, mas acho que já foi lançado. aqui, basicamente, o pessoal da Dark Horse tem os volumes individuais para vender por 15 dólares cada um, 15 euros, não sei se eles fazem a tradução direta ou nem por isso, e este lá está, este primeiro volume de luxo de Berserk tem estes 3 primeiros e se nós fizermos as contas eu vou ter pelo menos mais 14 volumes de Berserk. Não é que eu fico muito chateado, a minha carteira definitivamente é que não vai gostar da brincadeira, pessoal. Mas o que é que vocês acham, pessoal? Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham desta edição de luxo de Berserk. Gostavam de ter esta edição de luxo pelo preço, 50 euros, 40 em promoção, acham que é demasiado para um volume de mangá, estão dispostos a fazer esse tipo de esforço financeiro ou acham que pura e simplesmente não vale a pena comprar um mangá físico e preferem o digital ou então comprar os volumes individuais. Seja como for, eu deixo na descrição do vídeo então o link já com o código de desconto incorporado para comprarem este volume mangá caso estejam interessados e está muito, muito eco. Deixem também aí na descrição se gostaram deste unboxing, o que é que acharam disto e pessoal como sempre como é que vocês nos podem ajudar a dar o like neste vídeo e se ainda não fizeram subscrever este nosso canal onde nós falamos com vocês sobre anime, sobre mangá e sobre videojogos. Forte abraço, até à próxima.